Queridos amigos, assumimos a presidência do Tribunal de Justiça com o propósito, melhorar o serviço judiciário, fazer que o nosso judiciário seja acreditado e respeitado pela sociedade a que serve. E nessa linha, temos desenvolvido inúmeros projetos, e esses projetos, para terem sucesso, dependem da participação de todos os nossos servidores, dos nossos magistrados, advogados, membros do Ministério Público, Defensoria, enfim, todos aqueles que estão envolvidos no sistema de justiça. E faremos justamente um trabalho no sentido de transformarmos o nosso judiciário num judiciário diferenciado, ágil e principalmente eficiente. E por falar em eficiência, nós estamos desenvolvendo um programa chamado Judiciário Eficiente. Esse projeto, que vai ser levado ao conhecimento de todos, tem um objetivo transformador, fazer com que o nosso judiciário realmente cumpra a sua missão institucional em tempo razoável. Queremos que você conheça esse programa e outras ações e que participem efetivamente da construção do nosso novo Poder Judiciário Bandeirante. Muito obrigado, agradeço a colaboração e o empenho de todos. O programa Judiciário Eficiente, recém lançado pela Presidência, conta com duas frentes. Reduzir a taxa de congestionamento no primeiro grau e aprimorar os processos de trabalho na área administrativa. O Judiciário Paulista apresentou taxa de congestionamento de 80% no último ano. Melhorar esse indicador é fundamental. Para isso, é preciso identificar as dificuldades que a Secretaria de Planejamento Estratégico auxiliará nesta verificação, encaminhando relatórios de produtividade nas varas. O esforço das unidades para melhorar seus resultados será reconhecido com a entrega de selos de excelência. Além disso, aprimorar os processos de trabalho administrativos possibilita a entrega de melhores serviços ou produtos com qualidade e agilidade. Isso significa, por exemplo, procedimentos licitatórios mais rápidos e efetivos e gestão de contratos mais dinâmica. Os setores administrativos que obtiverem resultados positivos receberão um certificado de reconhecimento pelo trabalho. O Judiciário Eficiente é apenas um dos muitos projetos em andamento no tribunal. Entre eles, também estão Novo formato de gravação de audiência Integração total ou SAG Conexão imediata com tribunais superiores Mais agilidade no envio eletrônico de recursos Aplicativo TJSP e novo site Conectividade, serviços na palma da mão, transparência Identidade visual Sinalização moderna e objetiva Padronização Cartório do futuro Expansão na capital interior Atendimento de excelência Acompanhe a execução dos nossos projetos Juntos, estamos construindo o Tribunal do Futuro Acompanhe a execução dos nossos projetos Acompanhe a execução dos nossos projetos Acompanhe a execução dos nossos projetos